No seu olhar, onde estará eu não sei Confesso, foi eu quem errei Pode me condenar Mas acredite que me arrependi Fiz pouco caso de você E você muito por mim Ah, se eu pudesse voltar atrás Mas queimou as fotos, não dá mais Nós éramos loucos por iguais A gente brindava todo dia E cada vez o amor crescia Mas hoje vive em solidão Essa dor tá martelando o meu coração No seu olhar, onde estará eu não sei Confesso, foi eu quem errei Pode me condenar Mas acredite que me arrependi Fiz pouco caso de você Eu sei E você muito por mim Ah, se eu pudesse voltar atrás Mas queimou as fotos, não dá mais Nós éramos loucos por iguais Nós éramos loucos por iguais Música Loucos por iguais Composição Tony Marcos Música Loucos Música 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 Música